Música 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 Mas existe o seu bão vôo Bão você puder pro seu o meu Você custa isso? Você custa isso o seu bão Rê o seu bão Não. Você custa isso o seu bão Nessou que não custa isso? E aí Com custa o seu bão Do seu bão Se custa o seu bão Fim Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.